Na praia do Cabo Delo, em Viana do Castelo, o dia foi dedicado às aventuras nas ondas. Os utentes da ACAP puderam assim aventurar-se no bodyboard e no stand-up paddleboard, com mais ou menos equilíbrio. Quem experimentou, gostou. Gostei. E é o meio da gente vir até à praia e adaptar-se à vida de toda a gente, não é porque nós somos umas pessoas normal, mas só não temos visão. Nunca tinha experimentado, era andar na praia de surf. Gostei. Claro que não podemos desfrutar tanto, porque devido à falta de prática, a gente caía muitas vezes. Mas gostei. Mas pensas já em repetir? Gostava, gostava. Se bem que acho que tenho que ter mais ondas, que eu acho que aquilo é uma séquia, está à espera das ondas, meu Deus. O Américo desafiou as ondas e agora já só pensa em repetir, enquanto a Dona Maria dos Prazeres está ansiosa por começar esta aventura. Muito ansiosa, muito contente e muito feliz. O que é que acha desta iniciativa da ACAP, trazer as pessoas até à praia, até à zona? Acho fantástico e acho que devem fazer mais vezes. Não tem medo da água? Não. Nem das ondas? Não. Confia nos monitores, vai plenamente, segura e confia. Completamente. Achámos que seria uma iniciativa única e que poderia proporcionar um dia diferente aos nossos sócios e utentes. E foi o que aconteceu. Já experimentei, achei extraordinária. Correu muito bem, eles ficaram todos contentes. Encher-nos o coração a todos nós, a mim e aos nossos 14 parceiros e monitores. Portanto, penso que é uma iniciativa que vai voltar a acontecer muito em breve. Eles estão a adorar. Uma iniciativa conjunta da ACAP e da Moving Up que proporcionaram um dia com direito a muitas aventuras no mar.